14h27min e Alessio Rodrigues já está aqui com a gente para nos atualizar da política local. Boa tarde, Alessio. Boa tarde, Nájula. Boa tarde para toda a audiência aqui do Jornal da Tarde Piauí. Pois é, Nájula, trazer atualizações da movimentação agora de pré-campanha, mas também de gestores, como é o caso do governador Rafael Fonteles, que a gente vai falar também no programa aqui hoje. Começando com pré-campanha, Fábio Novos se reunindo com mais pré-candidatos. A agenda dele não para. Não para. Iniciou já a semana aí em ritmo frenético, já com cerca de 40 pré-candidatos do Podemos. Uma chapa que foi colocada em questão porque não tinha viabilidade, não tinha nomes ainda e acabou tendo mais nomes do que vagas. A gente tem 40 pré-candidatos para 30 apenas que podem ser candidatos de fato depois das convenções pelo Podemos. A expectativa na reunião de hoje que foi acertada ali é de que o partido eleja na previsão mais otimista até dois vereadores e na mais realista, mais pé no chão, mais humilde, eu diria, uma previsão de conseguir pelo menos uma cadeira na Câmara Municipal. Aí a gente acompanha a imagem do registro que aconteceu com a presença do pré-candidato Fábio Novos. Ele fez questão de fazer parte dessa reunião, já que o Podemos é um dos 10 partidos que apoiam também a sua pré-candidatura, apoiam o seu nome como pré-candidato a prefeito. E aí, por exemplo, a gente tem a participação do deputado Fábio Abreu, que sempre chama atenção, né? Já que ele é do PSD, não foi eleito na última eleição de 2022, é uma liderança do PSD de Júlio César e Georgiano, mas é quem faz a articulação política, inclusive foi quem conseguiu ajudar muito aí na formação da chapa proporcional do Podemos, né? Que tinha uma dificuldade de encontrar alguns nomes, mas acabou aí conseguindo formalizar uma chapa com 40 nomes. Ele diz até que tem 44, mas que já está sendo estudada a retirada de alguns, até porque ele sabe que só pode ter 30, né? Então aí vai acontecer de certa forma limpo aí. Tem que cortar 14, né? Muita gente. E aí, por isso, ele já está deixando todo mundo ciente. Essa reunião de hoje foi justamente para alinhar também esses pontos, para saber se alguém já tinha essa vontade, já tinha como manifestar essa vontade de apoiar outro nome da chapa, porque também a tendência é essa. Quem desistir dessa chapa passa a apoiar alguém que fique. Então aí a gente vai esperar, né? Eu não sei ainda, vou atrás dessa informação, se alguém já desistiu da chapa. A gente tem na lista, na Jule, eu passei no link aqui para a Natália, a lista com os nomes dos pré-candidatos do Podemos para a gente analisar. Uma surpresa, que na verdade nem tão surpresa assim, já que acabou perdendo o seu partido, é a jornalista Ravena Castro, né? A advogada Ravena Castro, ela perdeu o PMN, segundo a própria, para a primeira-dama de Teresina, a Samara, mas acabou encontrando no Podemos um refúgio, né? Vale lembrar que ela lançou o seu nome como pré-candidata a prefeita e agora é pré-candidata a vereadora pelo Podemos. Marca aí também uma adesão, nesse caso, a Fábio Novo. Uma adesão importante, né? Vamos aqui do meu computador com a lista que o Alessio mandou dos nomes do Podemos. Vamos lá, Djalma Morim, Carpejane, que era um nome colocado na lista do PT, né? E foi um dos nomes que saiu para reforçar essa chapa do Podemos também. O Etnel Anchieta, que é militar, Francisco Silva, mais conhecido como Professor Chaguinho, o Evandro Marques, Francisco da Igualdade, José Wellington, mais conhecido como Zé Beca, o Chico Gomes, o Marcelo Souza, Marcos André, que é militar também, Denise Trigueiro, Virgínia Leal, Lívia Oliveira, que também é militar. Muitos militares nesse partido, né? A Antônia, que ela é conhecida como Toninha Pequente, ela trabalha com essa questão de casas de apostas, de... Vende bilhetes, né? Bilhetes premiados. A Lívia Maria, o Evilásio Cortez, João Batista, Franklin Batista, Antônio José, que é mais conhecido como Bicudo, Carlos Alberto, Francisco Martins, Coronel Sávio, mais... Mais um militar. Militar, professora Rosileide Rios, professor Alberto Machado, Vespaziano Carvalho, Marcelo Fonseca, Antônio Neto, outro militar, Fernanda Caroline, Jacimara Gomes, a lista é grande, professor Libonato... Senor, professor Libonato, Lucas do Bem, Caio Torres, Valdilene Veloso, Milton Matadouro, Chagas Costa, Sargento F. Silva, que é militar, subtenente Oliveira, também militar, Alessandra Miranda, Ravena Castro, Mônica Costa, Antônia Gabriele, Samara Barros, Janaína Souza, Isabela Michel. Nomes da sociedade civil de forma geral, né? Tem professor, tem vendedor, comerciante, empresário, e chama atenção essa parte agora dos militares, né? Sim, muitos militares. Muitos militares, que teriam sido articulados justamente pelo ex-deputado federal Fábio Abreu, né? Hoje que tá aí no comando da SADA. Então, é uma chapa muito eclética, né? Deve fazer pelo menos um? Pelo menos um. A meta mais realista, pé no chão, que eles mesmos colocam é que o partido consegue eleger um vereador. Eles sonham aí, com as sobras, né, de atingir até essa segunda vaga. Mas a meta mesmo real, realista, é de que eles consigam eleger pelo menos um nome, né? Qual o nome mais forte, Alessandra? E aí, olha, Nájula, eu diria que tá muito equilibrada essa chapa. Eu não consigo ver nesse cenário de hoje, com esses nomes que foram apresentados, alguém assim, que seja o franco favorito, né? Conquistar essa única vaga que pode acontecer. Pela questão da visibilidade, né? Por sempre estar envolvida em algumas polêmicas e na mídia, eu diria que a Ravenna. Sim. É o nome mais conhecido dessa lista, né? É o nome mais conhecido. Então, por essa questão de visibilidade, pode ser que elas tenham aí uma força a mais que os outros, que não são assim tão conhecidos. Mas, eu reforço que esses militares, eles têm uma união, né? Um corporativismo muito grande. Sim, com certeza. E que, nesse cenário também de Teresina, de que as pessoas querem cada vez mais segurança, né? Querem aumentar a sua sensação de segurança aqui em Teresina, pode ser que também acabem aí conseguindo a adesão da população, né? O voto espontâneo, eu diria. Então, realmente, tem muitos nomes aí que podem acabar surpreendendo, mas, de fato, está equilibrado para conquistar apenas uma vaga, que na minha avaliação é o máximo que essa chapa consegue atingir, Nájula. Voltando a falar da Ravenna, ela acabou desistindo da pré-candidatura porque ficou sem partido? Porque ficou sem partido, inclusive já judicializou, ela informou nas redes sociais que não iria deixar barato, que ia para a luta, que ia para o embate contra a primeira-dama. De fato, ela judicializou, ainda não há uma determinação da justiça eleitoral, mas para que ela pudesse ainda disputar a eleição desse ano, ela tinha que ter uma filiação partidária, tinha que ter um domicílio eleitoral. E aí ela acabou migrando para o Podemos para poder disputar a eleição. Não mais como candidata a prefeita, porque o Podemos já declarou esse apoio a Fábio Novo, mas acabou se contentando, digamos assim, com uma candidatura à Câmara Municipal de Terezinha. O certo é que ela vai participar de mais um pleito. Está dentro do pleito. Está dentro do pleito. Não mais como pré-candidata a prefeita, mas deve sim sair como candidata na eleição desse ano. Ela que participa das últimas eleições, participou agora como candidata ao governo do Estado, era, como eu disse agora há pouco, pré-candidata à prefeitura já há um bom tempo. Desde o ano passado, ela anunciava a sua pré-candidatura, chegou a desistir, depois voltou atrás. E aí teve toda essa situação com o comando do PMN, fez uma solicitação à Executiva Nacional do Partido para continuar com a sua pré-candidatura, que pelo que a gente acompanha não foi atendida, acabou perdendo essa direção e agora está aí na chapa do Podemos e deve buscar uma vaga na Câmara, Nájula. E deve buscar. Ela que já é, já tem experiência de eleições, né? Sempre está concorrendo ao governo, ao prefeitura, dessa vez há uma vaga proporcional. É uma vaga proporcional. E chama a atenção, Nájula, que apesar de não ter tido nas últimas eleições uma votação assim tão expressiva, mas ela roubou a cena, né? Sim, com certeza. Ela roubou a cena, nos debates junto com Lourdes Mello, ela protagonizou ali momentos icônicos, né? Inclusive aqui na TV Meio, ela protagonizou aí alguns embates, inclusive com a empresária Jess. Falando no sentido figurado, ela bate mesmo. Ela bate mesmo e chama muita atenção, né? Então, por isso ela conseguiu essa visibilidade ser notada no meio eleitoral, não só aqui de Terezina, na época, como candidata ao governo em todo o estado do Piauí e agora deve buscar aí uma vaga aqui em Terezina, Nájula. Alessio, agora mudando de assunto, o Rafael Fonteles vai em mais uma missão e quem deve ir com ele? Missão no exterior. Missão no exterior. Missão internacional que vai acontecer agora entre os dias 11 e 18 de maio, que se aproximando, ele já mandou a solicitação para a Assembleia, que inclusive já foi autorizada. Como a gente sabe, ele tem maioria na Assembleia, então isso é mesmo uma questão burocrática, porque tem que ter essa documentação confirmando a aprovação da Assembleia, mas essa confirmação ela já aconteceu. E essa viagem internacional, ela vai em busca de investimentos na área de energia limpa, infraestrutura e comércio. São as áreas que o governador tem buscado nessas últimas agendas internacionais. E aí, para acompanhá-lo nessa viagem, para também fazer reuniões bilaterais, ele vai levando aí uma comitiva com bastante gente. Ele vai levando o secretário Austin Bonfim, que é secretário de Estado de Planejamento, a Joana D'Angelo, que é diretora de Relações Internacionais da Secretaria de Governo do Estado do Piauí, o tenente-coronel Ricardo Manuel Leal Barbosa, que é ajudante de ordens do governador, a Juliana Cássia, que é gerente de mídias sociais da Segov, a primeira dama do Estado também vai estar nessa comitiva, Isabel Fonteles, foi designada aí para integrar o grupo nessa missão oficial. E aí a gente tem um breve histórico, histórico não, uma breve agenda aqui dessa viagem internacional do governador, que começa em Rotterdam, na Holanda, onde o governador e a sua equipe vão participar de um evento dos dias 13 a 15 de maio. Depois eles vão para outro evento sobre hidrogênio verde na Europa. Logo em seguida ele vai para Nova York, nos Estados Unidos, onde ele vai fazer uma palestra de honra representando o Estado brasileiro, o governo brasileiro, organizado pela Financial Times e, além disso, no dia 17 de maio ele estará à frente de um evento chamado Investe em Piauí, que tem como objetivo destacar os atrativos do Piauí para investidores internacionais, com foco em energias renováveis, infraestrutura e agronegócio. E aí, só reforçando, que ele enviou a solicitação para essa viagem internacional, mais uma que o governador faz, e aí às vezes a gente se questiona, são tantas viagens internacionais, quais são os resultados que estão chegando? Por exemplo, agora, a gente teve recentemente a presença dos investidores das empresas que estão fazendo ali os investimentos no litoral do Piauí com o hidrogênio verde. Isso tudo só é conquistado com essas viagens, com o advento dessas viagens, a negociação que é feita, todo um acordo que é feito, até porque não é só o Brasil, muito menos o Piauí que está tratando sobre hidrogênio verde, o mundo está voltado para essa área. O mundo está de olho. Então, quem conversar mais, quem negociar mais, quem tiver no popular e o papo mais bonito vai conquistar. E é isso que o governador está tentando, está tentando sair na frente. O Piauí, por si só, já saiu na frente, porque a gente já tem um projeto muito bem desenvolvido, está faltando algumas licenças ambientais ainda para que o projeto siga. Mas, de fato, é o que o governador tem feito, tentando buscar essa prioridade no mundo para poder fazer essa comercialização do hidrogênio verde. Com certeza. E tem trazido resultados práticos, efeitos práticos. Efeitos práticos. A gente viu a presidente da comissão da União Europeia, a Úrsula, falando sobre o investimento que vai vir na ordem de bilhões para o estado do Piauí. E aí, esse valor não vai ficar só lá, não. Vai ser circulado, porque vai produzir, vai gerar, melhor dizendo, emprego, vai gerar renda, não só para a população de lá, mas certamente vai atrair também pessoas de outras cidades, e por que não dizer até de outros estados. Vai fomentar demais a economia, vai fomentar demais a área dos empregos, aqui também no estado do Piauí. Então, é um resultado que, na prática, é sentido. Não é só para o governo dizer, para anunciar, para fazer publicidade. Mas é porque a população, de fato, vai acompanhar essa evolução e vai fazer parte dela também, Najla. Com certeza. Alessio, daqui a pouquinho tem ciência política. Tem ciência política de 8h30 até 9h45 da noite. A gente trata também sobre esses assuntos aqui do estado do Piauí, mas fala muito sobre política nacional e internacional. E amanhã a gente está de volta aqui. Amanhã estamos de volta no Jornal da Tarde, Piauí. Até.